Os caminhos do corona. Vírus são invisíveis aos nossos olhos. Então não é possível saber exatamente onde o corona está. O que fazer? Entender bem como esse vírus se transmite entre as pessoas. Ao tossir, espirrar, falar e cantar, a gente naturalmente elimina pequenas gotículas que saem pela boca. São nessas gotículas que o corona pega carona e sai do corpo da pessoa infectada. No ambiente, o vírus se deposita em qualquer superfície e até pode ficar no ar por algumas horas. Uma pessoa saudável pode ter contato com o vírus ao inalar essas gotículas presentes no ar ou tocar algo contaminado e, sem perceber, levar a mão à boca, por exemplo. Pode parecer difícil, mas se contaminar com o corona é mais fácil do que parece. O jeito é se cuidar. Para isso, três medidas são importantíssimas. Para a máscara, de fato, proteger, ela precisa cobrir totalmente a boca e o nariz ao mesmo tempo, pois é por eles que o corona entra e sai do corpo. Lembre-se, a proteção é uma via de mão dupla. Você protege os outros e os outros protegem você. 2. Fazer distanciamento social É recomendável uma distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas. E é na frente, atrás, do lado direito e do lado esquerdo. 3. Higienizar as mãos O corona é envolvido por uma película de gordura que se desfaz com o sabão. Por isso, é essencial lavar as mãos com água e sabão, sabonete ou detergente, durante uns 20 segundos, garantindo que todos os cantinhos sejam limpos. O álcool em gel pode ser usado naqueles momentos em que não há água disponível. Use todas as medidas possíveis para proteger você e a sua família. Quer saber mais? Acesse www.fiquebem.org.br E aproveite o conteúdo! Tchau, até a próxima e fique bem!